Ah, Yeshua. Ah, Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amor me tirou do jardim Sua verdade colocou o jardim Em troca do amor eu falaria Sua amor não se lombra Nem se merece o amor Se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Milhares de milhares Meu amado é o mais quero em ti Milhares de milhares Eu pr Assassino Venezuela Vê Vamos poder Bilhares de milhares Inferno El심 O sombra Vê La Perda Mostradora Amém. Amém. Ah, de meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares E meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Boa noite pra todos. mais uma terça-feira